Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer mais uma dica de Natal para vocês. Vocês pediram, né? Disseram que estão adorando as minhas dicas de Natal. Então eu estou preparando um monte de inspiração para vocês. E hoje eu vou trazer para você uma mesa posta de Natal. Uma mesa simples também, sempre usando aquilo que você tem em casa. Espero que você goste, que você se inspire para fazer na sua casa também. Eu gosto de falar que sempre aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem mais vídeos que têm a ver com o tema que eu estou abordando no vídeo. Vamos começar aí com o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo e sem muito blá blá blá. Então vamos lá! Eu vou começar então a montar a minha mesa. É uma mesa simples de Natal. Praticamente tudo que eu já tenho em casa, uma coisa ou outra, eu comprei recentemente, vocês viram até num vídeo de comprinhas. Mas eu sempre gosto de utilizar as coisas que eu tenho em casa e só incrementar com uma coisinha ou outra nova que a gente acaba comprando. Bom, eu gosto de separar tudo que eu vou usar e já deixar na mesa para eu ter uma visão. Eu queria falar, gente, que assim, eu não sou mestre em etiqueta, tá? Então, esse vídeo, ele não tem a intenção de ensinar a etiqueta. Qual o garfo que vem na frente, aonde se coloca a taça de água, onde se coloca a taça de vinho. Mais ou menos eu tenho uma noção e eu vou montar a minha mesa. O objetivo maior mesmo é inspirar você que está aí me assistindo a decorar a sua mesa para a sua ceia de Natal. O que eu vou mostrar para vocês, eu vou montar somente dois lugares. Mas nada impede a você que faça três, quatro lugares ou quantas pessoas estiverem na sua casa. Aqui na minha casa só tem eu e meu marido, então eu vou montar dois lugares. O que eu vou mostrar para vocês? O que eu vou mostrar para vocês? E você, está gostando do vídeo? Está achando que vale a pena compartilhar aí nas suas redes sociais? Então, por que não fazer? Então, eu queria dizer para você que se você compartilhar esse vídeo, eu vou ficar muito feliz e muito agradecida por você poder me ajudar, né? Porque na divulgação desse vídeo, você que está aí do outro lado, é muito importante para mim, né? Que vocês divulguem, se vocês gostam. E eu fico muito feliz e muito agradecida. Então, corre aí, compartilha nas suas redes sociais e também não esquece de avaliar e deixar aquele comentário bem bacana se você está gostando ou se você gostou do vídeo. E aí, compartilha nas suas redes sociais! E aí, compartilha nas suas redes sociais! We won't go out till we get some We won't go out till we get some So bring some out here Good tidings we bring To you and your king Good tidings for Christmas And a happy new year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Finalizei já a minha decoração da mesa Minha decoração da mesa posta esse ano foi bem clean Hoje estou tentando esse ano usar menos cor Só que não Mas eu apostei no verde, no dourado e no vermelho Ainda na minha mesa Porque a minha mesa já é toda branca Então eu resolvi colocar um pouquinho mais de cor Se não ia ficar muito apagado Não ia sobressair a mesa Bom, vou começar pelo arranjo Que o arranjo vocês já viram aqui no canal Eu montando, por isso que eu não montei aqui Mas se você tiver curiosidade de saber Vou deixar aqui embaixo e mostrar mais O link do vídeo Onde eu monto esse arranjo Olha, não tem segredo, né? Tudo que você tem em casa Feito com frutas Eu utilizei também uma tábua de carne Então super tranquilo Aqui no prato Eu usei o vermelho, o dourado e o verde Uma cor bem natal Esses talheres eu também já tinha em casa Já tinha comprado E olha só, super combinou Eu achei que deu um charme bem bacana Mas claro, você vai usar o talher que você tem em casa Eu coloquei esse jogo americano vermelho também Ele é bem antigo, gente Eu já tenho ele há muitos anos Coloquei esse suplá Que eu também acho ele muito bonito, dourado Comprei esses pratos Esse pratinho vermelho Eu comprei na loja da Kamikado Esse prato de sobremesa Eu também já tinha em casa Aproveitei também pra usar O meu porta guardanapo Fofo de Papai Noel Que eu acho lindo E eu acabei comprando Esse guardanapo Também na Kamikado Mas você pode usar guardanapo De papel também Não precisa ser necessariamente de pano Aqui eu coloquei uma taça pra champanhe Uma taça pra vinho tinto E uma pra água Também Uma tacinha pra poder comer a sobremesa Coisa assim bem simples E eu acho que assim A atração dessa mesa É esse casalzinho fofo Que ele serve de luminária Que é um Papai Noel E um boneco de neve Eu quando vi também Eu fiquei apaixonada Não foi muito caro Custou 50 reais Eu achei um preço muito bacana Mas olha só É... Um efeito que dá assim Na nossa mesa Criatividade, né? De reinventar as coisas Que você tem em casa Pra você decorar Esse arranjo foi super fofo Né? Eu não precisei assim De muita coisa Todos os itens Que você tem em casa Quem é que não tem uma taça Né? Coloca uma tacinha diferente Ou um copinho diferente Um arranjo na mesa Né? Dá o seu toque E realmente A família toda vai gostar E eu tenho certeza Que você vai fazer O maior sucesso Queria agradecer a você Que chegou aqui até o final Desse vídeo Muito, muito obrigada Espero que você tenha gostado Que você tenha aproveitado E que através desse vídeo Surjam várias ideias Pra você fazer aí Na casa de vocês Às vezes Às vezes basta a gente plantar Só uma sementinha Né? Aquela expiração E aí você Que é criativa Começa a fluir aí As suas ideias E você Começa a ter aí Um monte de De ideias Pra poder Fazer na sua Ceia de Natal Na sua decoração Da mesa aposta Na sua decoração De casa Então não esquece Também De avaliar Esse vídeo Se você gostou Queria desejar Um Feliz Natal Pra você Tudo de mais maravilhoso Um Natal de muita paz Harmonia Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau